Quando foi instituído este sacramento? Vejam, outra questão, meus amigos e minhas amigas. Louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos diante do sacramento da reconciliação. Estamos nos debruçando sobre um presente maravilhoso que recebemos através da igreja. Mas recebemos de Cristo, porque só Ele pode perdoar os pecados, como Filho de Deus. Sacramento de reconciliação que é, repito, unindo à misericórdia de Deus. E a pergunta de número 298 do Compédio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata da seguinte questão, uma questão importante. Ele diz assim, quando foi instituído este sacramento? É importante a gente saber quando foi instituído o sacramento da reconciliação. E é importante a gente ter isto claro, porque foi um presente. E para entendê-lo melhor, é preciso conhecer a circunstância que este presente nos foi dado. Daí a pergunta, quando, em que momento, em que situação, na vida de Cristo, já que os sacramentos são donos de Cristo, a sua igreja? E a resposta é, o Senhor ressuscitado instituiu este sacramento na tarde da Páscoa da Resurreição. Vejam, como é significativo, Jesus vence a morte e, portanto, vence o pecado, e como vencedor vitorioso, glorificado, ressuscitado, Ele concede, como para dizer-lhes assim, eu vos presenteio como o primeiro dom da minha vitória sobre a morte, portanto, o sacramento da penitência. Depois da ressurreição, que aparentemente trata de algo triste, porque eu diria, o pecado é deprimente, de algo assim, o pecado é uma mentira, e o pecado, e o pecado é um mentir, e o pai da mentira que nos leva a pecar, sabem? Saber que este sacramento do perdão nos foi dado num clima de alegria, de festa e de vitória. Isto deve encher o nosso coração de esperança. E as palavras de Jesus são memoráveis. O que Jesus disse aos apóstolos daquele dia da ressurreição, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar-lhes os pecados, serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Nós temos isso lá em João 20, 22, 23. Alegre-se, meu irmão, não foi a igreja que já teria sido grandioso, se a igreja tivesse tido este poder que não tem, de ter nos deixado o perdão, que nos deixou esta graça, a disponibilidade da igreja, feita por Jesus. Foi Jesus quem fez isto. No dia da vitória, no dia da sua ressurreição, no dia da alegria, alegremos-nos, pois, Jesus quer nos dizer, olha, filhinho, filhinha, você se sente fraco, você se sente limitado, você se sente pecador, mas tudo bem, eu estou do seu lado. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o pecado. Isto que é o mais importante. Eu venci a morte, ele disse, e eu quero que você participe desta minha vitória. Cristo disse para os apóstolos, dizia a nós hoje. Que você me acolha. Passado o susto que os apóstolos tiveram, Jesus disse, olhem, isto é um presente, presente, que o Senhor nos oferece. Não obriga a ninguém a aceitá-lo. Será que não seria falta de bom senso nosso, com o nosso orgulho? Ah, eu não quero me confessar. Ah, eu não quero me subter a um ministro da igreja. Eu não quero contar nada lá para o padre. Isto seria muita ignorância, isto seria muita pobreza da nossa parte, e não aceitar o perdão do jeito que Jesus nos deu, num dia de festa. ao contrário, acolher o perdão é ter aquele sinal concreto, externo, que o celebrante nos dá, a ponto de poder dizer, vai em paz, vai descansar, vai dormir, para não dizer, vai dormir, pois os teus pecados te são perdoados. Isto é um dom que a gente deveria receber com muita alegria, e um dom que realmente deveríamos receber com muita confiança. e, portanto, aproximar-se do sacramento da penitência, mesmo no clima do pecado que nos envolve. É um momento de alegria, é um momento de festa, e Jesus vai dizer que há maior alegria no céu por um pecador que se converte do que por noventa e nove que não precisam de conversão. Peçamos, então, ao Senhor que nos dê a graça de, com muita humildade, com muita alegria, acolher este dom, esta conquista de sua morte, esta conquista da sua resurreição. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a sangue e a alma divindade do vosso tritíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.